Eu sou uma aluguel Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo tão só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Somente agora compreende O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Por você não sofro mais Hoje deixei tudo pra trás Não merece isso meu amor Não merece isso meu amor Não te quero nunca mais Não mereço o que você faz Eu sou uma aluguel Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Só quero ter você pra mim Estou me sentindo tão só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Não mereço sofrer mais Não mereço sofrer mais Você não me deu valor Com você tudo acabou Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Não mereço sofrer mais Legenda Adriana Zanotto